Esse é o Léo Lima, Ramon, proteger, giro lateral, toca no meio, para o Pimpão, ajeitou, bateu para o gol, gol, é do Vasco, Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão levanta a torcida do Vasco, chegamos a 17 no segundo tempo, Pimpão, 1 para o Vasco, 0 para o Brasiliense. Rodrigo Pimpão chutando no canto esquerdo de Guto, tirando o Vasco do sufoco, fazendo o primeiro gol do Vasco na Série B, Rodrigo Pimpão, 1 para o Vasco, 0 para o Brasiliense.